Olá, galerinha do YouTube! A gente trouxe o... Papai! Papai! Papai, para gravar um vídeo. E a gente vai fazer o desafio do alfabeto. Aqui dentro tem todas as letras do alfabeto. E a gente vai escolher cinco para ir atrás de um objeto que a gente vai sortear a letra aqui dentro. Que alfabeto quer o grego? Não, é o alfabeto normal. Letras do alfabeto grego? Não. A gente podia tentar, mas é o alfabeto grego, né? Não ia dar certo. Então a gente vai sortear. E uma vez a Sofie vai com o Ciso e uma vez ela vai comigo. E vamos começar? Eu acho que eu vou ganhar. Eu acho. Estou achando que eu vou ganhar. Vou pegar. Quer pegar? Só para saber, ela já ficou fazendo o ensaio de letra por letra do bonitinho na casa. Mentira! Pega então. A Sofie pega. Vamos ver que letra que a Sofie pegou. Posso abrir? Letra I. Vamos lá? Calma, tem que pegar meu celular. Eu não sei o que pegar com I. Corre atrás, filha. I. Ah, tu tem que vir para o meu lado ainda. Pronto, peguei o Ima. Ima! Ai, que ódio! Ganhamos, ganhamos. Ganhamos a primeira, ganhamos a primeira, ganhamos a primeira, ganhamos a primeira. Ai, que raiva. Eu não acredito. Como é que eu não pensei no I. Ganhamos a primeira? Sim. Vai ser muito bom, né? Sim. Ai, meu Deus. Tá, então vamos lá. Agora a mamãe. Foi? Foi sorte, foi sorte. Agora a mamãe. Agora a mamãe pega. Sim. É sempre assim, quando o cara ganha sorte. Agora, 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 agora. E... E... Já. Já. Pegar a geladeira. A garrafa não pega aqui, ó. Ai, meu Deus. Uma garrafa. Não, meu Deus. Ganhamos outra vez, Fih? Não, meu Deus. A gente ganhou, né, mamãe? A gente ganhou. Eu concordo. Eu acho, a gente ganhou, né? Ai, que ódio. Eu não acredito. Eu quero de novo. Agora tu vai pro pai. Mas o placar tá quanto? Agora a gente pega. É, sorte, sorte. Eu falei. Agora você pega. Eu? É, agora o papai. E eu? Você pega, então, esse aqui. Esse aqui. Ai, que ódio. Eu não pensei na garrafa. Porque eu bebo. Tu não? X. Meu Deus. X. Ai, pra pegar. Uma X, cara. Ah, meu Deus. É, eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. Sim. Minha vez de tirar papel. Quantas já foram? Três. Tá dois a um pra mim. Falta duas. Ainda tenho chance. Ai, Jesus. Tô até... Ó. Um, dois, três e já. Vou pegar um ovo na geladeira. Ai, que louco. Um ovo na geladeira. Ovo na geladeira. Ai, eu não acredito. Não acredito. Vou botar um ovo dentro da tua X. Eu acho que o pai ficou estudando o alfabeto. Sério, eu acho que ele ficou estudando o alfabeto antes de... Antes de fazer o jogo. Não é possível. Ganhamos. Só que ganhamos. Eu quero ir de novo. Ai, que louco. Ficou com o pai ou com o pai? Com a mãe. Então vamos com a mãe. Último. Finaleira, finaleira. Eu quero pegar o... Pega o papel. Gente, eu penso que é fácil. Nossa, tô no papel aqui. O que é? Z. Z. Eu não sei o que tem com Z. Ai, meu Deus. O que tem com Z? O que tem com Z? Ai, Deus. Lá no quarto da Sofia, você não tem uma zebra. Acho que vamos pra outra, né? Infelizmente a zica da Sofia tá lá embaixo. Deu zica daí. Não tem, deu zica. Não tem. Vamos fazer outra agora. Eu quero outra. Tira o outro papel, Sofia. Tudo bem que tu falou, né? Do jeito que sou cagada, vou pegar o Z. Viu que tem feito. Pegou o Z. Vem mais pra cá que se não... Vem mais pra cá. Uma bolinha. Eu peguei uma bolinha. Eu peguei uma bolinha. Eu peguei uma bolinha. Não, papai. Eu peguei uma bolinha. Eu peguei uma bolinha. Eu peguei uma bolinha. Ai, isso é injusto. Isso é injusto. A gente trouxe... A gente chegou. A gente trouxe o B, né, filha? Tá bom. Vamos fazer assim. Vamos pra todo mundo? 4 a 2 pra mim. Eu quero... De novo. De novo. De novo. Esse foi o desafio. Desculpa. Acabou de novo. Foi 4 a 2. Fora o bairro. De novo, mamãe. Depois a gente brinca de novo. Agora a gente vai dar tchau. Não, mamãe. Acabou de novo. Awww. Então vamos mais uma, pai? Vamos mais uma. Mais uma. Vai com o pai. A mãe não aguenta. Vem comigo. Agora a gente. Agora a gente, né? Sofie? Ai, meu Deus. F1... Espera aí. Deixa eu ligar aqui. 1, 2, 3 e já. Fronha! 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 Eu peguei a Fronha! Fronha! E refei. Fronha! Fяла também. Pronto. Não, mamãe! Flo 2, 3 e já. Já vai me comer. Então. A você gostou? Uhum. Eu peguei uma beijoca lá. Não, não quero. Eu quero de novo. Hahaha Tchau, Karinha do YouTube. Tchau. A gente gostou de brincar, né? Sim. Mas a mamãe perdeu. Assim V sek, слов Nathamia de barriga. Neve eu nunca tá com certeza. E o papai já se fica já. Fazer o quê, né? Fazer o quê, né? Nós ganhamos, 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 ganhamos. Então dá um beijo. Ei, dança de mostrar poupança para a mãe. Té, nananã, nananã, nós ganhamos. Tchau, tchau.